O PSG importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Com a comida fechada, a pavimenta É só lhe perguntar quando a gente tem liberdade, né? Se a gente quer ou não quer a vontade, né? A gente tem liberdade Você vai fazer pra que a gente faça Um produto que deve ter feito Com a comida fechada Maranhão Amor Jumbo 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 se bateu nesse cara não sei vai tirar uma foto geral, bate pergunta ai Yago, pergunta eu Yago, pergunta ai se bateu nesse cara ai não é? ee, mas o que eu faço? eu acho que era verdade eu sei que viesse pegar viesse pegar na foto viesse pegar na foto viesse pegar na foto viesse só batida aqui viesse 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 Se não puder, ia olhar. Isso daqui... E o carro não conseguisse carro pra lá. Mas pela velocidade da partida, esse carro não há muita velocidade. É claro que ele vai ficar. E esse carro... E esse carro não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. E o carro não consegue estar aqui. É claro que ele vai ficar aqui. É claro que ele vai ficar aqui. Mas ele vai ficar aqui. E ele vai ficar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL